Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Bom, esse aqui é a continuação de um vídeo anterior, dividi em duas partes para ficar mais agradável de ver, né? Porque vocês não gostam de vídeo muito comprido. Bom, eu já amanheci, já levantei o dia organizando a pia, porque eu não lavei a louça da janta. Então, vou cuidar da louça da janta. E, em seguida, eu vou dobrar umas roupas também, que eu lavei ontem e não dobrei. Só agora eu vou dobrar. Vou arrumar a casa aí, né? E vou mostrar para vocês, vou fazer o almoço também. Vou mostrar para vocês fazendo o que eu fiz de almoço hoje. E eu espero que vocês gostem do vídeo, tá? Fiquem aí, fiquem comigo até o final do vídeo. Fiquem aí, fiquem aí, fiquem aí. Fiquem aí, fiquem aí, fiquem aí. Fiquem aí, fiquem aí. Tchau. 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 Bom, terminei de dobrar as roupas agora, o quarto está arrumado, dei uma ajeitada aqui porque estava bem bagunçado, ainda está aí os cadernos que a gente precisa usar, né? Mas, ó, terminei. Tchau. Gente, vou finalizar o vídeo de hoje. Vou ficar devendo a supinha do Apolo, que eu faço e guardo para a semana. Não vou postar nesse vídeo, vou postar no próximo vídeo. Já vou começar até fazer agora, mas eu preciso finalizar esse vídeo porque esse vídeo vai ficar muito grande. Mas, é isso. Quero dizer para vocês que o vídeo de hoje foi esse. Espero muito, 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 muito mesmo que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o joinha de vocês, se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.